Sejam muito bem-vindos, meus amigos, ao canal Piscina Limpa Seu canal recheado de informações importantes pra você que é piscineiro ou dono de piscina O que aconteceu nessa piscina, gente? Segunda-feira eu vim aqui e o visorzinho tava trincado, sabe? Aquele visorzinho do filtro ACF, né? Então ele tava com a trinca e assim que eu liguei pra lavar o filtro Aí eu vou água pro todo lado, né? Na casa de máquina Aí eu fui, desliguei, fechei todos os registros, né? Coloquei o filtro em fechar E a gente entrou em contato com o técnico, o Elton, né? Ele vinha olhar pra nós, ele veio, olhou O que que ele fez? A gente não tinha esse visor ACF Aí ele foi, né? Tinha um visor da Sodramar, tá vendo? Ele colocou da Sodramar, deu certinho Tá funcionando tudo, beleza, tá vendo? Teve que serrar, né? Tinha quebrado aquele visor Então, colocou o visor da ACF Da Sodramar no filtro da ACF Ficou até bonito, tá vendo? Então é isso aí, gente Vida de piscineiro não para Um abraço